É melhor parar com a música, porque o senhor YouTube não curte músicas de fundo nos vídeos que a gente lá põe. Eu estou sempre a olhar, quando eu estou aqui já reparei, estou sempre a olhar lá para fora. Hello! Pois é, então, eu não tenho nada que estar a olhar lá para fora. São, deixa-me ver as horas. O quarto está às seis da tarde. É quase noite, cerrada. Estamos a 16 de dezembro, os dias estão a diminuir consideravelmente nestes últimos dias de outono. Estando, há uma coisa que eu noto há muitos anos, que é, eu estando num lugar iluminado, e as pessoas estarem num lugar escuro, passam lá fora, há uma tendência enorme para as pessoas olharem para o sítio iluminado, então, praticamente todas as pessoas passando vão e olham para aqui. Eu não sei se isto sucede em todos os estabelecimentos comerciais, não sei, é o instinto que a pessoa tem. É pá, olha, era só isto. Até mais.